Só mostrar aqui as disparidades que ainda há na televisão, embora a gente fale em televisão regional, olha o tamanho da disparidade. Aqui nós temos o Piauí, com 11 emissoras. Nós temos São Paulo, com 246, conforme dados de 2014 ainda. Temos aqui o Ceará, com 15, e temos mais de 80 lá no Rio de Janeiro. Aqui no Nordeste, a gente tem experiências de grupos de comunicação que promovem, buscaram também promover regionalização. O destaque aí para o Grupo Sons, um site, Tropical Sate, TV Diário. A gente lembra também que há na legislação brasileira a previsão de regionalização da produção cultural, artística e jornalística. Só que esse projeto, inclusive, é da Jandira Feghali, ele parou na Câmara e no Senado e está lá. E só que eu estou vendo uma movimentação agora no sentido de buscar... É possível que o governo atual reedite, traga de volta esse melhor disciplinamento, porque a Jandira, na ocasião, até propôs, por exemplo, para uma população de um milhão e meio de habitantes, teria que ter tantas horas, olha só, 22 horas, para uma população com menos de 500 mil habitantes, 10 horas semanais de programação regional, ela começa a disciplinar isso, só que não passou por conta de vários interesses que não deixaram até agora. Eu reflito também sobre o aspecto da cidadania, porque o que é a cidadania, resumindo de um modo mais breve, é você garantir que as pessoas tenham acesso e possam exercer os seus direitos civis, políticos e sociais. E como é que a emissora de televisão pode ajudar a produzir isso? Colocando nos seus conteúdos a voz da população, a pluralidade de vozes, fazendo com que esse conteúdo apareça na tela, porque uma das coisas que eu falo, que o telespectador regional, ele não quer só se ver na TV, ele quer que as demandas dele apareçam e que essas demandas sejam resolvidas. Então, aí tem uma grande responsabilidade a emissora de TV. Então, qual é a ausência de participação das pessoas? A Patrícia destacou aí. Se não houver a participação, não há como promover televisão regional. Não tem como. Aqui eu destaco alguns veículos, algumas experiências de televisão regional no Brasil, a RBS, a Organização Jaime Câmara, a Rede Amazônia, quase sempre ligada à Rede Globo, TV Mirante, no Maranhão, dentre outras que foram, são as mais estudadas, digamos assim. As famílias iróticas, já falei. Aqui eu cito alguns também no livro, veículos de comunicação com maior destaque no Piauí, Rede Clube... Edilinho, Edilinho, só lembrando que mais cinco minutinhos, está bom? Ok, tranquilo. Rede Clube, Rede TV Cidade Verde, Antena 10 e a Rede Meio Norte. Aqui nós temos a quantidade, conforme os estudos de 2013, mais de 500 e 41... São mais de 500 estações geradoras de TV no Brasil, e outras 10 mil estações retransmissoras também. Nós temos muitos veículos. A questão é saber qual é a qualidade do conteúdo que está sendo produzido. O modelo que a Rede Meio Norte tem é o de sociedade limitada, o modelo de negócio, que hoje é do Paulo Guimarães, que herdou do pai dele, o velho Guimarães, lá. O modelo de negócio é o que está sendo produzido.